Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Fátima Muniz e hoje eu venho contar para vocês um clássico da nossa literatura brasileira chamado Senhora de José de Alencar. Bem, vou falar um pouquinho para vocês sobre José de Alencar, para quem eventualmente não conheça. Ele era um escritor cearense, da terra de muitas amigas minhas, entre elas Catiúcia Brito, que comentou comigo, né? E ficou feliz de ter ouvido a última resenha e então dedico a você, Catiúcia, querida, nossa cearense maravilhosa. Então, ele era um cearense, ele era político, ele era um escritor onde ele prestigiava muito as mulheres, ele, na minha concepção, criou protagonistas excepcionais, ele era monarquista, ele era escravagista, mas ele, a seu tempo, na sua época, é até uma contradição, porque ele era a favor da moral, dos bons costumes, mas ele era escravagista, ele achava correto alguém ser dono de um outro ser humano, né? Não são as contradições, mas era a época em que ele vivia também, que o influenciava, né? Mas ele, eu, na minha concepção de leitora, ele escrevia romances como ninguém, ele tinha, assim, uma leitura, uma escrita muito rebuscada, ele colocava muitos adjetivos, ele descrevia muito bem os cenários, há pessoas que não gostam dessa narrativa dele, eu, por exemplo, amo, né? Ele é aquele escritor que vai dando ali a volta na maçã, acho que como eu, não consegue sintetizar, né? E ele dava até na melancia inteira, né? De tantos pormenores que ele acrescentava, mas eu acho que isso aí é que dá o fascínio e o encanto para a história, tá? Então, eu gosto muito, ele escreveu esse romance aqui, em especial, Senhora, em 1875, ele faleceu em 1877 e ele era um escritor da época do romantismo e o romantismo, ele vai findando ali pelos idos de 1881, tá? Então, ele é um escritor do século XIX e ele conta histórias atuais, né? Isso aí que eu acho mais legal, todos os livros dele poderiam ser contados hoje, numa linguagem mais moderna, né? Mas poderiam, sem sombra de dúvidas. Então, esse livro aqui também, ele vai abordar um aspecto da sociedade, até, de repente, ele até foi feito até como uma crítica sobre os casamentos que, na época, eram vinculados a dinheiro, a dotes, não necessariamente ao amor, muitas vezes o amor passava longe, né? Então, é um pouquinho da história de Senhora, tá? E o nome também, Senhora, tem uma curiosidade, que Senhora, né? Na época, Minha Senhora, Senhora, com o fechado Senhora, era uma forma de respeito, né? Era um tratamento a uma senhora. E Senhora, em si, era quem? Era dona de alguém, né? Era sua senhora, tá? Então, fica aí também essa observação quanto ao título do livro. É um livro que tem 225 páginas, é um livro bem, assim, longo. Eu tô olhando aqui, eu coloquei aqui alguns tópicos, né? Pra não me perder, porque é muito complexo. Ele é dividido em quatro partes, é um livro mercantilista. Por que mercantilismo? Mercantilista, porque ele fala sobre dinheiro, sobre valores, vocês vão entender aqui no decorrer do livro. Então, ele é dividido em quatro partes, tá? E também vou pedir a vocês, que eu não peço nunca, me lembrei agora, por favor, se vocês estiverem curtindo, gostando das resenhas aqui no canal. E se vocês quiserem que eu faça mais, por favor, deixem o seu likezinho, curtam e se inscrevam no canal. E ao se inscreverem, aparecerá um sininho, aperta no sininho, que você vai estar sempre atualizado aqui no canal, tá bom? Pra eu saber que vocês estão gostando. Eu sempre esqueço de pedir. Não lembrei agora, então vamos lá. Então, gente, senhora, ele é dividido em quatro partes, e as quatro partes são Primeira parte, o preço Vocês vão entender por que, já já Segunda parte, a quitação Terceira parte, a posse Quarta parte, o resgate Então, vamos lá, deixa eu contar aqui pra vocês Gente Gente, José de Alencar, ele já começa descrevendo muito bem a Aurélia A Aurélia Camargo, né? Os principais aqui da história do livro A Aurélia Camargo e Fernando Seixas Então, a Aurélia, até vou ler pra vocês aqui A primeira página, da primeira parte, que é muito interessante Ela diz assim, olha Vocês vejam que, em dois parágrafos, quantos elogios ele coloca a Aurélia Isso aí eu acho assim magnífico, ele a descreve como A nova estrela, rainha dos salões, musa dos poetas, ídolo dos noivos em disponibilidade Mas tem aqui, no decorrer, o que eu mais gosto Vocês já vão ouvir Era rica e formosa Duas opulências Que se realçavam como a flor em vaso de alabastro Dois esplendores que se refletem Como o raio de sol No prisma do diamante Quem não se recorda da Aurélia Camargo Que atravessou o firmamento da corte Como brilhante meteoro E apagou-se, de repente, no meio do deslumbramento Que produzia o seu fulgor Tinha ela, 18 anos, quando apareceu a primeira vez na sociedade Então vocês vejam, né, quantos elogios E o que eu mais gosto seria brilhante meteoro Então, então a Aurélia era essa moça A que a descreve como rica, linda No auge dos seus 18 anos, não é? Pois bem, nunca foi assim, nem sempre A Aurélia, ela era uma moça Uma jovem moça Dos seus 15, 16 anos, até essa idade aí Muito, muito pobre Sabe, ela passava muitas dificuldades E nessa época em que ela passava muitas dificuldades Ela gostava de um rapazinho Que também tinha muitas dificuldades Era desprovido aí financeiramente E sua mãe, já percebendo que não estava muito bem de saúde Fez um pedido à Aurélia Que ela sempre se recostasse na janela da casa Para ver os moços passando na rua E ver se ela se interessava por alguém Porque ela queria garantir o futuro da filha E a Aurélia, meio que a contra gosto Resolveu ali, seguir os conselhos da mãe E ia à janela toda tarde E nessas idas e vindas da janela Ela viu um rapaz e se encantou por ele Que era o Fernando Seixas, tá? Fernando Seixas, ele era um bom rapaz, né? Mas ele era muito ambicioso, muito interesseiro Ele morava com a mãe, com as irmãs E ele estava à procura de uma noiva rica De um dote Para que lhe mantesse ali o luxo e o gosto apurado Pois bem Ele conheceu a Aurélia, né? Todos os dois sem condições nenhuma E ele se interessou Começaram meio que ali a namorar Aquele namorozinho bem de leve E ele resolveu pedir a mão de Aurélia em casamento Mesmo os dois estando na mesma situação financeira Iriam começar a vida Sendo que nesse... Ele até chegou a pedir a mão à mãe da Aurélia Ela aceitou, a Aurélia é toda feliz Só que nesse inteirinho Ele se interessou por uma outra moça Que morava até próximo a eles Chamava Adelaide E a Adelaide Ela tinha um pouquinho mais de condição O pai dela conseguiu oferecer um dote Para o Fernando Me parece que 30 contos E aí o Fernando então resolve Deixar a Aurélia mesmo Gostando dela verdadeiramente Deixa porque o dinheiro para ele fará mais alto Mercantilismo, né? E aí ele meio que se vende Para Adelaide E aí aceita se casar com ela E se casa com Adelaide E nisso A Aurélia fica arrasada Sentida Chateada Porque se ela fosse trocada por amor Ah, ele optou pela outra menina Porque ele gosta mais dela Se interessou, se encantou Acho que ela entenderia Mas ela foi trocada por dinheiro E isso a deixou arrasada Muito triste E aí essa é a primeira parte Essa é uma das... Deixa eu contar aqui O preço, né? Isso aí é o início do livro Conta pra gente Faz essa narração aí E aí ela... Nas viradas Que a vida dá Que José de Alencar Geralmente proporciona em seus livros Ela recebe uma bolada Uma herança Assim, ó Daqui Da pontinha da orelha Uma herança De nada mais Nada menos que Mil contos de réis E como é que ela recebe essa herança? Ela recebe do seu avô paterno Que não sabia da sua existência Quando jovem O pai de Aurélia Se encantou pela mãe dela Eles tiveram um relacionamento Não chegaram a se casar E a mãe da... A menina da Aurélia Gravidou, né? Sendo que o pai Não pôde dar nenhuma assistência Inclusive ele até se matou Envergonhado Porque teria que casar Com outra moça Mas o amor dele Era a mãe da Aurélia E aí ele até comete suicídio Mas ele deixa escrito Em cartas Em documentos Todo o seu relacionamento Com a mãe da Aurélia Né? E falando sobre sua existência Então o pai dele Descobrindo isso Ele vai atrás dessa neta Adolescente A encontra Ele já bem convalescente Bem morimbundo Né? Mas encontra a neta E deixa tudo pra ela E esse deixar tudo pra ela É uma herança Uma fortuna De mil contos de réis Mil contos de réis Pra vocês derem uma ideia Até separei aqui Para vocês Olha aqui, gente O destino providencia Para ela Uma herança espetacular Herdada do seu avô paterno Mil contos de réis Que equivalem Se for transformar Pro dinheiro de hoje Né? Que mil contos de réis Se compraria Mil quilos de ouro Um quilo de ouro Na nossa moeda de hoje Equivaleria a um quilo de ouro Então um quilo de ouro Um conto de réu Então se ela ganhou mil Contos Mil quilos de ouro Então daria Cento e quarenta e seis milhões Tá bom, não tá, gente? Uma virada dessa Moça não ter nada E de repente ficar com Cento e quarenta e seis milhões Mais ou menos isso A mulher mais rica Do livro Que dirá até De todos os romances dele Mil contos de réis Ele foi bem generoso Então mediante essa virada Ela planeja Uma vingança Então ela chama O seu tio Lemos E pede a ele Que ele vá oferecer Ao Fernando Dez contos de réis Dez mil contos de réis Que equivaleria a dez milhões São dez mil contos São dez mil contos Para ele Deixar a esposa E casar com ela Mas tinha uma condição Ele não poderia saber Que era a Aurélia Que o estava comprando Então esse tio vai lá Conversa com ele Oferece a ele Essa quantia Esses dez contos de réis E no que oferece Essa grana Essa fortuna Para ele Ele não pensa duas vezes Ele só pergunta Mas ela é muito velha Ela é feia Ela está careca Está muito velhinha Nada Ela é bonita Pode se casar Que você vai gostar Nada Ela está bem jovem Dezoito anos Que ele não poderia contar Que era a Aurélia Ele não é interesseiro Como ele era Deixou a esposa Para lá Se separou E casou Ele pegou um adiantamento Que era para comprar Um choval Era para comprar Uma Ferrari Não tinha Ferrari na época É verdade Estou brincando Mas era para comprar O que ele quisesse Para a mãe Para as irmãs Para ele Até o dia do casamento E aí fechado o negócio Que aí no caso Seria aqui no livro Essa segunda parte aqui A quitação É o momento em que A Aurélia e Fernando Se casam Ele quita A dívida Pega o dinheiro Já começa a gastar Com o enxoval Eles se casam Teve uma festa Maravilhosa E na festa Ele descobre Que quem O comprou Foi a Aurélia Então ele fica Todo bobo Todo feliz da vida Achando que se deu bem Porque lembra Lá atrás Ele gostava realmente Da Aurélia Só que quando eles se casam A Aurélia fala Não senhor A gente casou Mas foi uma vingança Minha Sabia que você Era muito interesseiro Ia se vender Trocar outra esposa Por dinheiro Isso foi uma lição Para você Um castigo Não tem nada De lua de mel Não tem nada De ficarmos juntos Você é meu Eu sou sua senhora Eu sou sua dona Ele ficou extremamente Sentido Magoado Realmente feriu O orgulho dele Por se tratar De Aurélia Então ele Viu que Ela tinha a posse dele Ela era a dona E aí Passa aquele drama Todo Eles ficam casados Onze meses E daí Tem o spoiler Tá bom? Se você não quiser saber mais Para por aqui E aí Quem continuou comigo Olha aí Eles ficaram casados Onze meses E nesses onze meses Ela sempre O maltratando Não divide nem mesmo O espaço ali Da refeição Do almoço Do café da manhã Do jantar Nada E sempre dando Mais respostas Para ele Tratando muito mal Ele então Resolve Juntar o dinheiro Para devolver Para ela E se libertar Daquela situação E o dinheiro Seria o que Ele tinha gastado Para mandar fazer Enxoval Sendo que O restante Ele não havia gasto Ela tinha muitas condições Muito dinheiro E tal Então ele resolve Juntar E esse seria o que? O resgate Seria aqui A quarta parte Do livro Olha E ela Ela até queria Um beijo De amor verdadeiro Mas ela sabia Que isso era impossível Que ele era Vendido Entre aspas Só se interessava Pelo dinheiro Pela fortuna E aí ele tenta O que? O resgate A redenção Ele tenta Resgatar A sua moral Ele quer o beijo De amor De Aurélia Então ele começa A pagar Tentar ali Se redimir Pagar aqueles Cem contos de réis Dos mil Que ela tinha Cem E foi para Comprar ele E ele aceitou E parece que ele Gastou trinta Ele estava tentando Juntar esse dinheiro Novamente Para devolver a ela E aí já No finalzinho Do livro Ele tenta Devolver esse dinheiro Ele fala Para ela Que não dá mais Que ele não aguenta Mais aquela situação Tá aqui Vou até ler Para vocês Finalzinho Do livro Diz assim O passado Ela se assusta Ela se assusta Vê que ele Realmente Se redimiu Quer ali Suplicar O amor dele Porque ela Realmente Sempre o amou Ela queria Pregar ali Uma peça Nele Dar uma lição E aí Seixas Confirmou Com a cabeça Pois bem Agora ajoelho-me A teus pés Fernando E suplico-te Que aceites Meu amor Este amor Que nunca deixou De ser teu Ainda quando Mais cruelmente Ofendia-te A moça Travara Das mãos De seixas E o levara Arrebatadamente Ao mesmo lugar Onde cerca De um ano Antes Ela infligira O mancego Ajoelhado A seus pés A cruel Afronta Aquela Que te humilhou Aqui a tens Abatida No mesmo lugar Onde o trajou-te Nas tiras Da sua paixão Aqui a tens Implorando Seu perdão E feliz Porque te adora Como o senhor Da sua alma Aí ela pede Para que ele Fique com ela Que ela o ama E tal E ele diz Não Aurélia Tua riqueza Separou-nos Para sempre A moça Desprendeu-se Dos braços Do marido Correu ao tocador E trouxe um papel Lacrado Que entregou As seixas O que é isto Aurélia? Meu testamento Ela despedaçou O lacre E deu a ler As seixas O papel Era efetivamente Um testamento Em que ela Confessava O imenso amor Que tinha o marido E o instituía Seu universal herdeiro Eu o escrevi Logo depois Do nosso casamento Pensei que morresse Naquela noite Disse Aurélia Com um gesto sublime Seixas Contemplava Com os olhos Rasos de lágrimas Esta riqueza Causou-te horror Pois fazes Fazer-me Viver Meu Fernando É o meio De repelires Se não for bastante Eu a dissiparei As cortinas Cerraram-se E as auras Da noite Acariciando Os seios Das flores Cantavam O hino Misterioso Do santo Amor conjugal Então ali realmente Depois de 11 meses Eles concretizaram O casamento Ela estava até Disposta a dissipar Toda a fortuna Para ficar com ele De verdadeiramente Por amor Ele juntou dinheiro Para entregar a ela Também por amor Arrependimento Vergonha Constrangimento E aí ele viu Que ela havia feito Testamento Porque ela achou Que ela não suportaria A primeira noite A noite que seria Supostamente Da lua de mel Deles Por tê-lo comprado Então esse aí É o grande drama Do livro Que porventura Ele termina bem O romantismo A era do romantismo Mas foi isso aí Que aconteceu Então vocês entenderam bem Dividido em quatro partes Mercantilista Já falei para vocês É uma crítica Aos casamentos arranjados Onde só se importava O dinheiro E a posição social E aí O clímax do livro Se dá Nas últimas 20 páginas Ele prende muito Ele tem muitos detalhes É muito rico É um vocabulário rico Aqui eu escrevi Para comentar com vocês Senhora E senhora Então Senhora Com o fechado Era puro respeito Às damas Às senhoras Às sociedade E a senhora Efetivamente Era Se referia A alguém Que era dono De algo E no caso Era de Fernando E quando eu li Esse livro Na ocasião E reli Agora para lembrar Alguns detalhes Para contar para vocês Eu sempre lembrava Fazia associação Do Fernando Da perla Que era mais ou menos Assim Nosso amor Nasceu Foi para ficar Eu vou Te amar Fernando Ai desculpa gente Afinação aqui É zero Mas eu queria mostrar Para vocês Que eu sempre lembrava Dessa música Será que o Fernando Da perla É o mesmo Fernando da aurélia Pois é Mistério Mas é isso É um clássico Se vocês comprarem Para ler Vocês não vão se arrepender Aqui eu dei umas pinceladas Para vocês entenderem Mais ou menos A história Mas nada como ler Como você Aí do outro lado Ter o entendimento Do livro Porque um livro Ele é como se fosse Uma tela De uma pintura Ao olharmos Para ele Cada um de nós Irá se identificar De uma maneira Diferente Irá ter um sentimento Diferente Ou por aquela pintura Ou por aquele livro Ou por aquele poema Ou por aquela poesia Aquela letra de música Cada um tem um sentimento Uma identificação Uma conotação No ar Diferente Então leiam Vocês vão amar Ele tem caído Muito nos Nos concursos Nas provas Para entrar Nas faculdades Provas Aí das federais Das universidades Estaduais Sempre caem Clássicos Sempre caem Então leiam Há pessoas Que não gostam Da escrita De José de Lencar Mas eu amo Eu me identifico Muito Eu como falei Para vocês Não consigo sintetizar Estou vendo aqui Que está com 22 minutos Até sintetizei Mais um pouquinho Mas Eu sou também Assim Na minha vida Pessoal É assim Para contar uma linha Eu conto um parágrafo inteiro Então eu sou meio José de Lencar Então por isso Que eu entendo Ele A escrita dele Ele tem nos dado Ótimas protagonistas Apesar do machismo Dele Da época que ele vivia Século XIX Ele Eu acho que ele retrata Muito bem as mulheres Ele dá um poder Às mulheres Ele dá uma força Às mulheres Ele tem tão boas Protagonistas Que eu gosto muito De trazê-lo aqui Para vocês Tá Então Da próxima vez Eu não sei se eu trarei Um conto Daqueles Aqueles que vocês gostam De suspense Ou se eu trago Mais um clássico Da nossa literatura Por favor Deixem aqui embaixo Escrevam aí Nos comentários O que vocês preferem Catiúcia Brito Espero que vocês tenham gostado Fran Lima Que também Sei que é cearense Não é Dedico a vocês Minhas amigas Queridas Um patrimônio nosso Esse escritor Perfeito Maravilhoso Na minha opinião Lógico O que eu falo aqui No meu canal É sempre referindo-se A minha opinião A mais humilde Opinião De uma leitora Então compartilhe com vocês Abracem os livros Os livros Nos fazem viajar Nos transportam Nos dão paz Às vezes Nos acalmam Em momentos aí Que você está tão estressado Faz um chazinho Pega um livro Ou vai ler um poema Indico para vocês também Zélia Gatay Qualquer hora dessas Trarei para vocês aqui Eu tenho alguns livros dela Gosto demais Da escrita Da Zélia Gatay Sou apaixonada por ela Jorge amado Mas não sei A Zélia tem uma ternura Sabe Eu acho que isso Vem de Zélia Minha sogra era Zélia Tenho uma amiga Zélia Também E todas as Zélias Que eu conheço São fascinantes Então E Zélia Gatay Não é diferente Trarei para vocês Sim Trarei um livro Que eu acredito Que vocês vão gostar muito E se vocês quiserem também Me sugerir Alguma leitura Que vocês quisessem Que eu resenhasse Aqui no canal Sintam-se a vontade A vontade Farei com muito gosto Se não tiver o livro Eu compro Para fazer para vocês Com muito gosto Então só me falem Se vocês querem Um conto De suspense Se vocês querem Mais um clássico Da nossa literatura Ou da literatura estrangeira Tá bom Conto com vocês Para cada vez mais Aqui incrementar o canal E mais uma vez Lembrei Não esqueci Curtam Se inscrevam Acionem o sininho Tá Para o canal Ter uma força Ter uma visibilidade E o poder Cada vez mais Estar aqui Prestando aqui Essa singela homenagem A literatura mundial Tá bom Grande beijo Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo encontro Tchau